Vamos lá então rapaziada, espero que o microfone esteja gravando direito, mas a ideia do vídeo de hoje em si vai ser falar sobre a caixa de ouro A caixa de ouro me despertou um conteúdo legal para trazer para a galera do canal de NX CSGO que tem o prazer né, que eu já falei, eu sempre falo, em ganhar skins de CSGO, certo galera? Eu sempre mostro aqui dentro dos sites e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu gosto de fazer e gosto de falar para vocês, tá bom? Vamos lá então, seria a famosa caixa de ouro, eu vou primeiro abrir aqui o CSGO Empire para mostrar para vocês o que seria a caixa de ouro Você vem aqui ó, no seu perfil, você vem em Bonus Cager e aqui tem algumas caixas rapaziada, entendeu? Essas caixas aqui ó, você vai subindo de level, entendeu? Então você vai podendo pegar as caixas mano E tipo assim, meu amigo, o cara que pega uma chave dessa aqui, se o cara pegar 30 chaves dessa aqui, ou, aqui já está mostrando, é 18 milhões de premiação Mas é claro que é difícil você chegar nesse rank, mas mesmo assim, você chegar no rank aqui ó, nesse rankzinho aqui mano Ah, o total de XP, aqui é o XP galera, aqui é o XP, mas essas caixas família, ela é tipo assim, ave maria mano, elas dão uma skin muito legal E aqui a parte que é a caixa do gold, quer ver ó, a caixa gold, essa caixa gold mano, ela vem muita coisa boa Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, eu acho que eu não consigo mostrar a caixa gold para vocês Ah, consigo sim, consigo ó, bronze case, silver case, golden case mano Ela pode vir carambit, grotic dropler, AWP Asimov, AWP Hyperbeast e M4 Evil Day Mano, olha pra você ver véi Eu vi isso aqui no vídeo de um cara, eu perdi a curiosidade de fazer o seguinte Todos os sites tem como você abrir uma caixa grátis, certo rapaziada? Então você pode abrir uma caixa grátis No CSGO Empire é muito simples véi Tem uma opção aqui, se você é novato, você loga aí ó, csgoempire.com Tá ó, csgoempire.com, esse é o PIP Tem uma parte aqui que vai se chamar, se você não tiver feito nada, vai se chamar free case Aí você coloca aqui ó, dnx csgo, você já vai poder estar abrindo a caixa de graça Agora eu vou para os próximos sites, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês apenas os sites que dá skins e caixas grátis Eu não posso passar desse site aqui, porque esse site é o que eu ganho muitas skins, né Então tipo, não tem como não falar dele, que é o csgo cases Esse csgo case galera, ó, tô com 6 pontos do negócio de dólar Tem duas caixas que você pode abrir totalmente de graça É só você clicar aqui ó, dá ele free Você só coloca aqui o Steam nickname, tá, você clica aqui ó, clica here Se primeiro você loga com o Steam tudo certinho Aí você só coloca o nome aqui na Steam ó, salva, salvou Pode abrir uma de graça A outra você precisa colocar a logozinha do site, né Mas assim, coisa boba véi, coisa boba sinceramente A outra tem, opa, ganhei uma skin mano Olha, que bacana Tinha um tempo que eu não ganhava skins dentro dessa caixa mano Quantos que valia essa aqui? 18 centavos mano Que interessante, tá vendo? Ganhei uma skin totalmente de graça Eu posso retirar ela aqui agora ó, toma De quebrado, entendeu? Tem gente que fala assim, não adianta, você não ganha skin de graça Tá aí mano, ó Aí vai ser sorteado pra vocês O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 Para quem vir no K-Drop E utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus Mas vários outros benefícios Como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando Caso tenha pouco Será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada Então preenche o formulário e não perde tempo Mas basicamente, clã Pode abrir as caixas e ganhar skins totalmente de graça Tô com R$ 6 do que eu ficar abrindo essas caixas Que tô juntando pra ver se pegou algo melhor, entendeu? E galera, lembrando, tá? Eu esqueci de falar Mas você pode clicar aqui no maisinho também E vir em Reference Code E utilizar o promo code DNXCSGO A maioria dos sites são esse cupomzinho aqui DNXCSGO maiúsculo, tá? E você vai ganhar um saldozinho interessante Nesse caso aqui, você ganha R$ 0,50 E você pode abrir as caixas Mas a intenção do vídeo não é falar nada disso É simplesmente mostrar que dá pra você Se tá chegando no CSGO Ganhar, abrir e ganhar caixa grá Tá bom, rapaziada? Vamos lá então agora no próximo Próximo, galera É o K-Drop, tá? Vamos pro K-Drop K-Drop da caixa de graça também Vamos lá que a gente vai mostrar pra você na prática, tá bom? Já tem a logozinha aqui Mas eu acho que não vai dar certo Porque eu não tô com essa logo de verdade Mas tomara que isso dê Mano, mas é basicamente isso, ó Você muda o avatar, tá bom, rapaziada? Você muda o avatar aqui Você escolhe pra baixar, ó Salvar a imagem Salva no seu computador Você coloca na Steam Aí você clica em verificar E você pode abrir uma caixa de graça Aqui no K-Drop, tá bom? E caso você quiser ganhar um saldo de graça O cupom é DNXCSGO Tudo maiúsculo, tá? Você coloca esse cupom DNXCSGO E você vai estar ganhando automaticamente aí Um saldo pra você, ó Aqui, ó Você pode ganhar saldo, moedas É, meu spec Rextrict AK-47 E outras skins aí, tá bom, rapaziada? E lembrando que a gente tá fazendo sorteio aí De uma skin de uma faca, né, guys? É só você participar O último site não é de abrir caixas, guys Mas eu vou ter que mostrar aí pra vocês Que dá saldo de graça Pra você estar postando, tá bom? Mas você pode vincar, ó Em bônus O primeiro você loga no site Pá, tudo certinho CSGOPOLIC.com Ou PGL.bet São dois IPs, tá bom? E você vem em bônus user Bônus user Eles também dão muito bônus, mano Em questão de... Eles têm a própria moeda, sabe? Aqui, ó Tô com dois... Opa, vou ter que coletar aqui agora, meu amigo Dois mil e pouquinho aqui, ó Aí você vem aqui no promo... Entra em promo code, tá vendo? Eu utilizo o promo code dentro de CSGO E vai até ganhando automaticamente, tá bom? Guys, peraí Deixa eu pegar aqui Eu vou jogar isso aqui tudo no verde Será que vem um verde, mano? Quem sabe, né, mano? Vamos acreditar que vem um verde, velho? Vamos ver se vai dar bom Um, dois... Ó, 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 ó Ah lá, cara Acertei, mano Ah, mentira, pai Toma Toma, 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 toma Ah lá, galera Cê é doido, mano Não vou nem falar nada, não Vem aqui no CSGO Pólico aqui Faz a boa Toma, acertei a média A média Tá aí, ó Então, basicamente é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Depois eu tento retirar um skin lá Ou coisa do tipo assim, tá bom? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto